Quer dizer que você acha que eu dirijo bem? Ah, legal, mascarado, obrigada. Não, 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 nada disso, de jeito nenhum. Não, mascarado, pra você, por conta da casa, eu já falei. Não, foi você que me arrumou um emprego. Quer fazer uma boquinha? Bom, nesse caso eu vou aceitar porque eu tô com fome. Mas olha só, é só dessa vez, hein? Tá bom? Obrigada. Vem cá. Boa sorte com o doutor, tá? Fé, amigo. Vai lá. Tchau. Nossa. Olha aqui, eu encontro. Você tá cada dia mais bonita, você vê? Nem parece aquela Carme que eu conheço. Vem comigo, vai. Vamos tomar alguma coisa na casa. Você continua o mesmo cafajeste de sempre, né? Carme, vem cá. Ah, de fricote, tá bom? Eu te manjo, tá? Vem cá, o que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer pra você sacar que eu odeio você? Não odeio a nada, vai. Você tá aí com um dozinho de cutuveiro, velho? Cara, sai do meu caminho. Sai da minha f... Some, Mauro. Mauro. Algum problema aí? Filho meu, Alberto. O senhor é amigo desse crapo? É meu primo. Mauro, acho melhor você ir andando. A moça fica querendo ficar em paz. Tudo bem. A gente se vê outro dia, tá? Tchau, primo. Defendeu você? Desgraçado. Bom, olha, eu tô com o meu carro aqui perto, quer que eu leve você em casa. Não, não, tudo bem, doutor. Eu tô com o meu táxi e depois tem gente esperando o senhor. Como é que você sabe? É porque eu conheço o senhor de vista e eu sou amiga do mascarado e eu trouxe o mascarado porque ele tem uma consulta com o senhor. Ah, é verdade. Ele tinha vindo aqui uma vez com o Tiberio. É. Doutor, eu queria pedir um negócio pro senhor. Primeiro, desculpa pelo seu primo e depois, se eu puder fazer alguma coisa pelo mascarado, ele é um amigo muito especial e ele tá precisando. Ele já sofreu ruim. Pode ficar tranquilo. O que eu puder fazer, eu faço. Muito obrigada, doutor. Agora, já que você tá com o táxi aí, quem vai me levar é você. É, eu vou explicar. Eu vou conversar com o seu amigo que uma meia hora, uma hora no máximo e depois tenho que ir à cidade. Agora, já viu, cidade, vaga, nem pensado. Ah, claro. É só o tempo de eu fazer um lanchinho. Então, ótimo. A gente se encontra aqui mesmo daqui a meia hora. Pra mim, tá ótimo, doutor. Oi, Alberto. Oi, Estela, tudo bem? Olha que loucura. O táxi deu defeito aqui pertinho do seu trabalho. Eu pensei que você estivesse vindo me buscar. Não, não. Justamente, eu vou ficar aqui pela cidade mesmo. Prontinho. Era só água mesmo. Oi, dona Estela. Olá. Não tá lembrada de mim, né? Eu sou a Carmen da locadora. Carmen? Nossa, tá tão diferente. Como vai você? Tudo bem. Agora eu dirijo o táxi. É bom saber. Quando quiser, doutor. Vamos. Tchau, Estela. Até logo.